16 anos morreu depois de cair em um poço de 30 metros de profundidade na zona rural de Parnaíba. O acidente ocorreu por volta das 7 horas desse domingo, no quilômetro 12 da BR-343. De acordo com informações, Paulo Rogério dos Santos estava com duas pessoas trabalhando no poço quando a gangorra quebrou e ele teve traumatismo craniano ao bater a cabeça no fundo da cisterna. Pelos características, ele tem um trauma bem grande na parte posterior da cabeça. E a dificuldade maior foi o poço, com mais de 30 metros de profundidade e o espaço lá dentro muito reduzido. Mas graças a Deus deu para atirar com segurança. Agora é tentar ver a seguridade desse poço para pedir a intervenção dele. E agora é chamar o IML para transportar o corpo para o IML. Mesmo já tendo a confirmação do óbito, as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram bastante dificuldade para realizar o resgate do corpo. Dois bombeiros desceram inicialmente para averiguar a situação, mas somente o major Rivelino entrou e subiu com o corpo da vítima. Após uma hora e meia de resgate, o adolescente foi retirado do poço já sem vida. Depois disso, ele foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de Parnaíba, onde os peritos comprovaram que o adolescente morreu vítima de afogamento. Uma equipe do SAMU também dava suporte aos trabalhos. Familiares estavam inconformados com o acontecido. Segundo informações, a vítima era querida por todos na comunidade e se destacava por ser um menino estudioso e trabalhador. Nas redes sociais, várias são as mensagens de luto após a confirmação da morte do adolescente. Legenda Adriana Zanotto